Olha essa história, uma quadrilha que estava praticando furtos em comércios de Jaraguá do Sul foi presa pela polícia civil. Bambassi, volta aqui para contar para a gente essa história. O que se sabe aí como esse grupo agia? O que você já conseguiu apurar de informação, Bambassi? Foi um trabalho de inteligência da polícia de Jaraguá do Sul com a polícia do Paraná, que fez uma grande operação em Curitiba, chegando à prisão de três suspeitos de envolvimento desta quadrilha especializadas em furtos. Furtos estes que aconteciam no Paraná e também aqui no nosso estado. Polícia catarinense e a polícia paranaense que fizeram um trabalho de excelência com essa prisão e descobriram, inclusive, que a sede da quadrilha fica em Curitiba. Como é que esses criminosos atuavam? Eles invadiam os comércios jogando o carro que era furtado dentro do local e aí faziam o assalto. Pegavam tudo o que conseguiam e depois abandonavam o veículo, pegavam um outro que encontravam na rua e aí saíam, fugiam da cena do crime. Entre os suspeitos presos, vale ressaltar, Matheus Fulain, está o líder da quadrilha. O homem que arquitetava todos os crimes. Ele que dava o dinheiro também para outros criminosos poderem pegar os carros, comprar armamento, poderem então causar realmente o terror, não só aqui no nosso estado, mas também no Paraná. Quadrilha essa que agia com um trabalho bastante minucioso, não era pega, revezava nos crimes. São vários criminosos, é uma quadrilha bastante ramificada e atuante também aqui no norte catarinense e agora culminou na prisão de três suspeitos entre eles. O líder da quadrilha e é claro que o trabalho da polícia vai continuar. Vale ressaltar que antes desta operação, a polícia tinha mirado mais quatro suspeitos integrantes desta quadrilha. Mas eles morreram no Paraná, então foi descartado qualquer possibilidade de prisão deles. Mas fato é que a polícia conseguiu a prisão de três suspeitos, estes que foram encaminhados para o presídio de Jaraguá do Sul. Trabalhos que continuam da polícia de Jaraguá, da polícia paranaense, trabalho de troca de informações para conseguir então identificar outros criminosos, porque vale ressaltar, é uma quadrilha bastante grande, muito atuante, tem o mesmo modus operandi de jogar o carro nos comércios, invadir os lugares, fazerem todo um verdadeiro arrastão, levando tudo o que conseguem de objetos de valor e a polícia está em cima disso. Já sabem como eles atuam, sabem onde fica a sede desta quadrilha e agora vai montando o quebra-cabeça para poder então chegar em outros lugares onde esses outros criminosos estão. Matheus Furlan, volto com você. Muito obrigado, viu, Bambás. O crime vive disso, de tirar a paz das pessoas e tirar a tranquilidade. O pessoal quer ter uma vida de bacana, mas não quer trabalhar. Quer dizer, trabalha do jeito deles, fazendo o que é ilícito, o que é errado, inadequado, improcedente. E aí você vê o importante trabalho da polícia. É tão difícil para o empreendedor conseguir fazer o investimento no seu comércio, compra material, faz a reforma do local, estrutura todo o espaço para depois poder adquirir as mercadorias, monta o seu estoque e aí, de repente, vem lá a bandidagem, arrebenta com tudo, destrói tudo, leva tudo embora com a maior facilidade. É triste, sabe? É um problema que precisa ser revisto e de maneira imediata mesmo. Ainda bem que a polícia está trabalhando e está conseguindo tirar de circulação esse bando de gente aí. Então, vamos lá.